A equipe do Balanço Geral está aqui aos fondos do bairro São Francisco, mais precisamente às margens do Rio Lira, atrás do antigo Barravento. Nós estamos aqui, pois a Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que havia um corpo localizado aqui nesta região. Nós acompanhamos o trabalho da Politec, também o trabalho do Corpo de Bombeiros, que fez a retirada do corpo que estava preso a um galho de uma árvore que está aqui caída no rio e o corpo se prendeu nesta galhada. Quando pessoas perceberam que se tratava de um corpo, fizeram a denúncia, aí iniciou-se todo um trabalho entre o Corpo de Bombeiros, a Polícia Judiciária Civil, também a Politec, que esteve aqui no local. A gente vem acompanhando os casos policiais e no final de semana foi registrado um boletim de ocorrência informando que um rapaz estava desaparecido, o que já foi descartado pela Polícia Militar informando que esse rapaz já foi encontrado, ou seja, agora há um mistério para identificar quem seja esse rapaz. Nós conversamos com o perito criminal que esteve fazendo a avaliação desse cadáver e ele disse que esse rapaz tem sinais que ele foi assassinado e, posteriormente, foi jogado no rio. Durante a análise do corpo, preliminarmente foi possível identificar sinais de violência. O cadáver possuía várias perfurações na região da nuca, nas costas e próximo à garganta. Foi detectado ali no exame perinecroscópico em torno de 13 perfurações. Aparentemente, a princípio, são todas com características de arma branca, mas um exame mais detalhado pode nos mostrar se houve alguma perfuração por PAF. Tem na região da garganta, tem na região da nuca e tem nas costas. É um jovem, não temos ainda como determinar a sua idade, mas é uma pessoa jovem, não tem características. Pode ser, ou menos. Caso não apareça familiares para identificação do corpo, a Polícia Técnica possui o profissional papiloscopista, que recolhe a digital da vítima e encontra a identificação nos registros. Caso algum familiar tenha algum parente desaparecido, deve procurar a Polícia Civil. Essa identificação é feita junto ao IML, em um caso mais difícil, um pouco mais aprofundado, um teste de DNA, ou até um reconhecimento da vítima por parte da família. Dá para se dizer, é preliminaramente, quanto tempo que ele morreu, quando foi? Ali tem uma característica aproximada de três dias, de dois a três dias, aproximadamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.